Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Está reaberta a sessão, passe a ordem do dia. Deputado Márcio Canella, por gentileza. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero agradecer a população de Belfort Rocha pela votação expressiva que me deu no último domingo. E recebo essa votação com muita humildade e eu quero falar para a população de Belfort Rocha que eu vou trabalhar muito para honrar cada voto que recebido no domingo. Obrigado, forte abraço a todos. Quero também saudar o meu irmão que a vida me deu, Jorge Canella, que foi eleito vereador do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Márcio Canella. Parabéns pela vitória, pela votação e a todos os demais parlamentares dessa casa que lograram êxito nessa empreitada. dessa eleição desse ano, ao prefeito do Rio também, Eduardo Paes, aos que têm parentes aqui e correligionários que disputaram também, próprio Tande Vieira que ganhou, Andrezinho Siciliano, Canella, mais alguém, Luiz, que eu estou lembrando, doutor Serginho, Luiz Cláudio Mangaratiba, enfim, muito feliz por todos que tenham sucesso nessa empreitada. Deputada Dani, por favor. Muito brevemente, presidente, para saudar todas e todos no pleito eleitoral, aquelas e aqueles que tiveram êxito, mas especialmente aquelas e aqueles que representando seus partidos e seus projetos, se colocaram em disputa, o que só fortalece a democracia, a pluralidade de ideias, a divergência saudável, e especialmente aquelas e aqueles do campo popular e democrático progressista, aqui particularmente, um abraço especial ao prefeito, agora reeleito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que conseguiu arregimentar setores da esquerda e que apresentou um programa mais à esquerda, mais progressista e que certamente por isso também apresentou uma vitória tão significativa e tão expressiva. O Partido Comunista do Brasil sauda também aquelas e aqueles que conseguiram se reeleger ou se eleger em primeiro mandato. Um abraço muito carinhoso ao vereador Leonardo Giordano, em Niterói, o combatente valoroso, amigo e formulador das culturas. E um abraço a dois meus ex-assessores, que representam a força do projeto coletivo do PCdoB, especialmente fazendo os debates necessários, importantes, articulados àquilo que a gente acredita. Beijo, querida Lívia Miranda, professora, mulher LGBT, que ocupa uma vaga agora na Câmara de Vereadoras e Vereadores de Petrópolis. E ao querido Isaac Ricardo, que também é nosso assessor, que teve um papel destacado na luta em São Gonçalo e que agora cumpre a continuidade do PCdoB e da proposição de política pública. Parabéns também a Verônica Lima e a articulação que a gente fez em Niterói, elegendo candidatos do campo popular e democrático, com salvo especial ao querido Silvio, e a continuidade da luta para que nós possamos salvaguardar a democracia. Presidente. Obrigado, deputada Dani Balbi. Deputado Munir Neto, por favor. Presidente, vou ser rápido porque eu vou falar no expediente final. Só queria parabenizar alguns prefeitos da região sul-fluminense que foram eleitos. Prefeito de Barra Bossa Furlane foi eleito, vai conseguir dar continuidade ao trabalho do Rodrigo W. Em Barra do Piraí conseguimos eleger Kátia Miki, primeira prefeita mulher, depois de 130 anos em Barra do Piraí. Parabenizar Pesão, que foi eleito em Piraí. A população de Piraí reconheceu o trabalho dele. E em Volta Redonda, o prefeito Neto assume seu sexto mandato, o recorde histórico no Brasil, com 75% de votos da população, mais de 110 mil votos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Munir. Muito boa lembrança aí. Pela ordem, presidente. Eu queria fazer, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, fazer uma menção aqui ao meu querido colega de bancada, um deputado jovem, que no domingo foi eleito prefeito da cidade de Paracambi. Queria aqui fazer uma menção e parabenizá-lo. Deputado agora, prefeito eleito, Andrezinho Siciliano, vai governar com certeza para a população de Paracambi, invertendo as prioridades, fazendo política pública e muita entrega. Saudar também meu companheiro Austin Coacuá, que o vice, o Joãozinho, presidente estadual do PT, um jovem valoroso, que vai estar lá contribuindo para o governo e para a cidade de Maricá. Deixar um abraço para dois assessores que obtiveram êxito no processo eleitoral, o professor Castelano em Queimados, eleito vereador da cidade de Queimados, e o meu querido companheiro e amigo Silvio, meu chefe de gabinete, que virou vereador no domingo da cidade de Niterói. Parabéns, Andrezinho. Parabéns, Coacuá e Joãozinho. Parabéns, Silvio. Parabéns, professor Castelano. E todos e todas que participaram desse processo eleitoral. Nobre. Deputado Marcelo Dino. De fato e direito, presidente. Primeiramente, agradecer a Deus, presidente. Agradecer a Vossa Excelência, sempre o carinho, a receptividade. Mas quero agradecer a população de Duque de Caxias, mesmo sendo vice ali ao lado do Celso. Os vossos que nós tivemos, tantas pessoas, a luta que travamos ali em Duque de Caxias, uma cidade que tem um carinho muito grande, um amor. Tanto é que a população viu minha luta, minha batalha. E dizer que a batalha continua. Hoje, como deputado de fato e direito, estarei aqui lutando pela nossa cidade de Duque de Caxias. Dá boa sorte. Está aqui o Rosenberg, dá boa sorte. Dá boa sorte. Está vendo? Não sabe nem... Está bom, então está bom. Mas dizer boa sorte. Mas estarei cobrando, com certeza, na posição ali como oposição. O que for bom, a gente vai falar. E o que não for, com certeza, a gente vai estar lutando pela população de Duque de Caxias. A gente veio falando, na realidade, ali eu falei sempre da questão política. Daquilo que eu não concordava, daquilo que eu não achava certo, como a questão do transporte público, como a questão também de como funciona a saúde na mão dos políticos e de tantas outras coisas. Então, da onde eu falei, e tenho certeza que a população, infelizmente, não concordou. Mas fique à vontade, Vossa Excelência. Deus abençoe lá o netinho. Mas aí fica a minha posição aqui como deputado de Estado do Rio. Parabéns. Quero ver se eu vou agradecer aqui na boca de ferro. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Anuncio. Projeto de lei número 337-A de 2023, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre a obrigatoriedade de sistema de identificação biométrico na entrada dos torcedores e de sistema de monitoramento por imagem em toda a área comum dos estádios de futebol, dos ginásios e arenas esportivas, com capacidade superior a 20 mil pessoas nos dias de jogos de futebol e de mais modalidades esportivas, eventos culturais, entre outros, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, para discutir, deputado Mink. Presidente Bacelar, queria saudar meu chará Carlinhos do BNH, dizer que nós fizemos consultas, inclusive, com as torcidas favoráveis ao projeto. Fizemos algumas emendas, até conversadas com o autor, que foram incorporadas, vamos votar favoravelmente ao projeto. Agora, eu já conversei também com o deputado Carlinhos do BNH e com outros. Nós fizemos um outro projeto, mas que não colide com esse, que são medidas a serem tomadas para evitar falsos positivos, para evitar a exposição de crianças, para evitar racismo. Fizemos uma audiência pública com cinco oficiais da PM que cuidam desse sistema aqui. Incorporamos as sugestões deles, mas é um projeto diferente. Esse replica a lei federal e amplia para os estados, perfeito. Para as torcidas é muito bom, porque vai identificar o real agressor e não a torcida como um todo. Por isso, o projeto é bom. Nós apoiamos, fizemos emendas. Esse nosso outro é medidas a serem tomadas para evitar erros. Então, um não colide com o outro. Parabéns, Chará Carlinhos do BNH. Não havendo mais oradores, quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Projeto de lei número 642A de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que garante o acesso dos religiosos, de todas as confissões, às instituições de longa permanência para idosos e à comunidade terapêutica, que mantenham parceria de cooperação com rede pública de assistência social. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declaração de voto, a deputada Dani Balbi. Primeiro, antes de tudo, queria parabenizar a Casa por ter aprovado um projeto de lei que trata de saúde mental, um tema muito caro e muito importante para a nossa mandata, que tem recebido diversas solicitações de atenção para esse aspecto da saúde, especialmente a saúde pública, mas não só. E o referido projeto de lei, ele é resultado justamente desse diálogo produtivo intenso com as militantes e hoje militantes da saúde mental, do campo mais amplo da saúde mental. E o projeto, ele não fortalece as comunidades terapêuticas. A gente fez esse debate nas redes, fez esse debate publicamente. A nossa posição em relação ao tratamento de saúde mental é justamente priorizar orçamento público para o fortalecimento dos CAPES em alinhamento com a luta antimanicomial nacional. Porém, é uma demanda, tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde, que essas comunidades que são realidades instaladas aqui no estado do Rio de Janeiro permitam acesso de outros sacerdotes que não são unicamente de religiosidades cristãs, mas que também possam permitir acesso e tratamento continuado compreendido como uma parte essencial para o sucesso desse tratamento de sacerdotes de religiosidades matriz africanas e outras religiosidades que refletem a pluralidade da fé do nosso povo do estado. Queria, portanto, parabenizar a lei, queria dizer que é uma conquista do movimento, da luta antimanicomial. O nosso gabinete foi um instrumento sensível e importante e queria reafirmar o nosso compromisso com as diretrizes dessa luta histórica e com o fortalecimento dos CAPES. anuncio projeto de lei número 1780A de 2023, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a comercialização de meia entrada para eventos artísticos, culturais e esportivos realizados no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que era discutir, que tinha encerrado a discussão, o presidente do propósito recebeu uma emenda e retorna às comissões. Deputado Rangel, eu tinha pedido... Pela ordem, presidente. Presidente, hoje é motivo de muita alegria. A gente acabou de terminar um preito eleitoral. Quero aqui desejar os parabéns para os nossos colegas que conseguiram o êxito nas urnas e aqueles também que não conseguiram. Isso faz parte da democracia, o eleitor que escolhe nas urnas quem vai representar. Mas, de fato, eu estou muito feliz porque a minha filha foi a vereadora mais votada de Campos, os Goitacazes, mulher, e a vereadora mais nova do Brasil. Isso é motivo de muita alegria, de muito empenho. E eu, de fato, realmente fiquei muito surpreso pela expressiva votação que ela teve na minha cidade, de Campos, os Goitacazes. E quero aqui desejar sorte, sucesso e que ela faça um trabalho parlamentar, exemplar, que é o que aquela cidade precisa, é de vereadores que sejam comprometidos com a população. Obrigado, presidente. Deputado Felipe... Tiago Rangel. Parabenizar aí que a sua filha ocupa uma cadeira de vereança em uma cidade tão importante como o de Campos, a única vereadora mulher, não tinha mulher na Câmara de Campos dos Goitacazes. Se a menina chega ali, jovem, com 18 anos, já vai toda orientadazinha, inclusive por mim, e a gente quer muito fazê-la procuradora da mulher naquela casa, instalar a procuradoria da mulher e também a comissão de mulheres naquela Câmara. Porque não é admissível. Cidade de Campos ficou tanto tempo sem uma vereadora. E agora, no próximo pleito, teremos essa vereadora humilde, orientada, que vai fazer um trabalho de excelência para a população de Campos, inclusive para as mulheres e para as jovens. Parabéns. Obrigado, presidente. Fico muito honrado pelo convite aí da minha filha ser a procuradora da mulher de Campos. Realmente, as mulheres precisam estar presentes na política e ganhar seu espaço. Presidente, questão de ordem, por favor. Só um minutinho, deputado Ratinho. A presidência chama os trabalhos à ordem no projeto 1780, de 23, do deputado Luiz Paulo, e retira a emenda, que é de minha autoria. Retirada a emenda, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Deputado Ratinho, é questão de ordem? É sobre o projeto ou pela ordem? Presidente, é só para agradecer o povo da minha cidade, São João de Meriti, que mais uma vez entendeu que o meu filho, o vereador Giovanni Ratinho Júnior, merecia voltar até o Parlamento Municipal. E eu estou muito feliz que foram 4.852 votos e o meu partido Solidariedade, no qual eu montei com muito carinho, consegui eleger dois vereadores, um dos mais votados da cidade. Muito obrigado, São João de Meriti. Muito obrigado, meu povo. Obrigada, deputada Ratinho. Anuncio o projeto de lei número 2434A, de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que escreve o nome dos camisas negras do clube de regata Vasco da Gama no livro dos heróis e heroínas do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Para declaração de voto, autora do projeto. Boa tarde, deputada Tia Ju. Uma alegria vê-la aí na presidência. Eu quero agradecer aqui os votos e lembrar o que significa os camisas negras, a história de luta contra o racismo, a história de luta pela democracia, que fez com que o Vasco da Gama não se calasse diante da federação de futebol daquela ocasião, que dizia que não poderia ter atletas negros. E o Vasco da Gama, então, manteve esses atletas, ganhou aquela... Naquele momento, ganhou aquela... Meu Deus, só me vem eleição a palavra. Mas ganhou, na verdade, aquele campeonato. E hoje, 100 anos desse episódio, o Vasco da Gama comemora mais uma vez o livro dos heróis e heroínas, os camisas negras, que fazem parte da história do futebol, do enfrentamento ao racismo e pela luta à democracia. Mas, presidente, eu queria aproveitar e fazer duas rápidas observações. primeiro, para falar aqui a respeito dessa operação feita pelo Rio Previdência, que deu uma operação junto com o Banco Master, que, no valor de 500 milhões, uma operação de risco, e fez com que nós, na condição de presidente da Comissão de Servidores Públicos, pedíssemos informações não só ao Rio Previdência, mas também à Secretaria de Previdência Social, vinculada ao Ministério da Previdência, uma vez que essa secretaria faz exatamente a auditoria relativa às portarias utilizadas pelo Rio Previdência, que deixou de entender o perigo, uma operação de risco, e não deu atenção a critérios importantes como o laço financeiro do Banco Master, o risco do investimento e também ao atendimento das normas do Conselho Monetário Nacional. Então, com isso, a gente vai, mais uma vez, ficar atenta a esse ato do Rio Previdência, que faz com que a gente se tema efetivamente o que vai acontecer com os salários dos servidores e também com as aposentadorias dos inativos e das pensionistas. E queria também fazer um agradecimento aqui ao secretário da Polícia Militar, Coronel Menezes, que nos recebeu hoje junto com o grupo da área da cultura, das rodas de samba. Eu sou autora da lei que criou, que concedeu às rodas de samba o título de patrimônio imaterial e patrimônio cultural e nós, então, fizemos uma belíssima reunião com o comandante da Polícia Militar, com o secretário Menezes, em que nós ajustamos ali todas as providências a serem adotadas. O comando-geral da Polícia Militar, na figura do secretário Menezes, vai estabelecer um protocolo de atendimento, um canal de diálogo permanente, orientando e trazendo a Polícia Militar e é, que bom que se diga, que as rodas de samba agradecem a presença da Polícia Militar e onde tem uma roda de samba, tem geração de emprego, tem fortalecimento da cultura, tem respeito à cidadania, onde tem uma roda de samba, além da alegria, além da boa música, a gente tem também o fortalecimento da cultura e projetos de desenvolvimento humano e social e econômico. Então, viva as rosas de samba e muito obrigada, secretário Menezes, por ter nos recebido e por ter entendido a importância desse diálogo e desse canal de fortalecimento da cultura. Muito obrigada. Deputado Júlio. Boa tarde, presidente. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por tudo, a Deus toda a honra e toda a glória, então, vendo o plenário mais importante do Estado do Rio de Janeiro, exaltar o nome dele e agradecer à população da minha cidade, Teresópolis, por ter me honrado com 24.788 votos. Torço para que o novo prefeito que assuma faça um bom mandato e estarei daqui da LERJ destinando emendas, destinando projetos para poder melhorar a qualidade de vida daquela população e quero dizer para todos eles que estou muito feliz, estou muito grato porque a população me honrou, Deus, mais do que tudo, me honrou e dizer, né, obrigado por tudo, obrigado Teresópolis e nosso caminho será lindo, tenho certeza que em breve, se Deus quiser e se for da vontade dele, a gente um dia vai utilizar aquele cargo de prefeito daquela cidade, mas no momento vamos torcer para que o prefeito eleito seja conduzido por Deus e faça um excelente mandato. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Júlio, parabéns pela corrida ali na prefeitura de Teresópolis e sucesso ao novo prefeito que com certeza fará um belíssimo trabalho, uma pessoa que tem mostrado compromisso e seriedade com a cidade de Teresópolis que a gente ama tanto. Anuncio o projeto de lei número 2675A de 2023 de autoria do deputado Carlos Mink que altera a lei 366 e 13 de 18 de julho de 2001 que dispõe sobre os direitos dos usuários de serviços das ações de saúde do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para estabelecer o procedimento para a disponibilização do prontuário ao paciente. Em discussão, não havendo o que que ele... Para discutir, deputado Mink. Presidenta Tiaju, esse projeto nós já falamos na primeira discussão bom, Bom, presidenta Tia Ju, então, eu já discuti esse projeto em primeira, mas só para lembrar os deputados, esse projeto surgiu a pedido de famílias que tiveram sérios problemas em receber dos hospitais, em tempo correto, os laudos, a informação do seu prontuário. Então, o hospital, às vezes, dava um mês depois, talvez para não produzir provas contra si próprios no caso de erros médicos. Inclusive, eu até conversei com vossa excelência, também com o presidente Bacelar, com a deputada Dani Balbi, faltou só colocar o nome da Thaisa, que é uma menina que morreu exatamente por não ter recebido a tempo o prontuário, mostrando as complicações que ela teve. Então, nós vamos, eu vi que o projeto recebeu emendas, mas nós vamos depois acrescentar o nome Lei Thaisa, que foi o compromisso que a gente assumiu na audiência pública com a família que propôs o projeto e, junto com outras vítimas, e essa lei, então, vai estabelecer um prazo para que todos os hospitais entreguem o prontuário com todas as informações, num prazo de três dias. Tia Ju, pela ordem, muito rapidamente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Se for brevidade... Muito breve. Só para parabenizar também, querido e valoroso deputado Andrezinho Siciliano, que faça um bom mandato à frente da Prefeitura, parabenizar a reeleição da nossa camarada Fernanda Ontiveros, do PT, em Japeri. É uma das poucas mulheres prefeitas, e é importante valorizar isso. Sei que a senhora é uma das maiores feministas dessa casa, ou pelo menos defensoras da participação ativa e altiva das mulheres na política. E não poderia deixar de parabenizar o Partido Comunista do Brasil, que agora dobra a sua bancada com a eleição, tanto do querido Quaquá, quanto com a eleição do Andrezinho, por conta da participação aqui de Lilian Bereng como deputada, e, obviamente, de Rejane, agora na Câmara Federal, nossa enfermeira Rejane, que começou a sua luta aqui na Assembleia Legislativa, que deu uma enorme contribuição para a população fluminense, que eu tenho certeza que abrilhantará a Câmara de Deputados Federais com a sua combatividade em defesa dos SUS e dos profissionais da saúde. Obrigada. Verdade, a nossa guerrida enfermeira Rejane, que sempre lutou pelas enfermeiras e pela área da saúde, agora vai assumir a cadeira efetiva como deputada federal. Fará, com certeza, um excelente trabalho. Parabéns a todos que se elegeram e a todos que foram corajosos e corajosas para colocar os seus nomes, porque, deputado Munir, tem que ter coragem para colocar o nome. Os pleitos estão cada vez mais difíceis, os discursos cada vez mais agressivos, e é preciso ter coragem para se expor da maneira que a política, infelizmente, vem tomando esse rumo tão feio, e esses guerreiros e guerreiras que têm conseguido se eleger e colocar os seus nomes desafiadores, né? Tem sido um processo desafiador. Daqui a pouco vai se tornar, já está se tornando profissão de risco. Colocar os nomes para disputar pleitos eleitorais, está, deputada Élica, se tornando profissão de risco. Ameaças de morte, candidaturas sendo ameaçadas. Então, é preciso que as autoridades comecem a olhar com mais rigor essas eleições, porque está virando realmente uma profissão de risco. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei nº 203, de 23, de autoridade da deputada Renata Souza, que declara patrimônio cultural e material Fuzuê da Aruanda. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e Cultura favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Chico Machado e Yuri. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeiro, retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei nº 1180, de 23, de autoridade do deputado Renato Machado, que declara o município de Maricá como a capital da aquicultura. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira favorável, Defesa do Meio Ambiente favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputado Guilherme Delaori, Val Seaza, Jorge Felipe Neto e Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei nº 2258, de 23, de autoridade do deputado Andrezinho Siciliano, que declara patrimônio histórico, cultural, turístico e gastronômico do Estado do Rio de Janeiro, o Parque Natural Municipal do Curió, localizado em Paracambi, Rio de Janeiro. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emenda da defesa do meio ambiente favorável, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatores, deputada Verônica Lima, Jorge Felipe Neto e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de Constituição da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para segunda discussão. Em discussão, projeto de resolução 74223, retirada de pauta, pedido do autor. Projeto de resolução 632-24, autora e deputada Alain Lopes, que concede o diploma José Alencar, ao senhor Paulo Brisa. Parecer da Comissão de Novas Internas e Proposições Externa favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a promulgação. Anuncio... Projeto de resolução número 783-24, doutor e deputado Felipe Pobel, que concede o medalha Tiradentes e respectivo diploma para Lucas Ian Cabral Azevedo Xinca, Xinca, Lucas Chumbo. Parecer das Comissões de Novas Internas e Proposições Externa favorável. Relatou o deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovado. Vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 630-2022, de autoria, deputado Luiz Paulo. O décimo primeiro projeto da pauta, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma para Lucas Ian Cabral Azevedo Xinca, Lucas Chumbo, de autoria do deputado Felipe Pobel, é necessário que no artigo primeiro está escrito, fica concedida, o datilógrafo, o digitador, esqueceu, fica concedida a medalha Tiradentes e o respectivo diploma a Lucas Ian Cabral Azevedo Xinca. Isso não foi escrito no artigo primeiro. Então, eu queria que fizesse uma correção de redação. será corrigido pela mesa durante a promulgação. Indicação legislativa número 630-22, de autoria, deputado José Vergue Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a implantação do muro de concreto a abstenção no projeto anterior da bancada do PSOL, o projeto é 783-24, e nesse também agora, né? A abstenção no outro não? Não, é a abstenção no 630 da bancada do PSOL, do Rosenberg Reis. Só licita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro e o PC do B também. PT, PC do B e PSOL. A Marta Rocha também, abstenção. Também o Mink, Carlos Mink. Presidente. O deputado Jairi também. Pois não, deputado Luiz Paulo. Eu queria discutir a matéria, senhor presidente, porque isso é um primeiro, de um, não é uma indicação legislativa, é uma indicação simples. E de dois, vossa excelência teve a maior dificuldade de ler a emenda. Solicita ao senhor governador a implantação de muro de concreto pré-moldado onde houver necessidade em todo o município de Duque de Caxias. vai botar um muro de concreto nas divisas de Caxias onde houver necessidade. Muro de concreto para quê? É um projeto que está absolutamente com uma redação incompreensível. Vai prender a população de Duque de Caxias dentro do muro concreto ou vai impedir que as pessoas transitem por... Não dá para entender esse projeto, senhor presidente. A abstenção é o mínimo que se pode fazer em relação a esse projeto, porque ele é incompreensível. Não há mais quem queira discutir. Átila Nunes. Deputado Átila Nunes. Senhora presidente, juro por Deus que não é nenhuma provocação. Juro. Não, estou falando sério. Mas esse muro de concreto me lembrou a... Como era o nome daquilo? A blindagem era uma argamassa de blindagem que o Crivella disse que ia colocar em todas as escolas. Você lembra disso? Teve uma menina que recebeu a bala perdida e disse que ia blindar todas as escolas. Isso, evidentemente, depois de ter colocado bueiros eletrônicos em toda a cidade, evidentemente, e os drones fiscalizando, sobrevoando a cidade do Rio de Janeiro, evidentemente. Blindar as escolas. Meu Deus, ô carioca, onde é que você estava com a cabeça quando elegeu esse homem? Muito obrigado, senhor presidente. Juro que não é provocação, está bem? Não me lembro, ainda bem. Não havendo mais o que que era discutir, isso é errada a discussão. Em votação, senhores que aprovam nesse comissão, aprovado, vai a publicação. Anuncio incluído na hora do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno. Entre a imitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei número 493421, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que cria o programa Despertar Profissional na Rede Pública do Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Ciência e Tecnologia, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Orçamento, Finanças e Associação Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, cumprimentar a V. Exª e requerer que, se V. Exª puder, devolver o projeto à CCJ, porque há uma potencial prejudicabilidade e que a gente possa avaliar lá de quem é o projeto. Na verdade, são três, é um projeto e três leis já existentes. Se V. Exª puder remeter à CCJ, a gente se compromete de, na próxima sessão, concluí-lo e devolver a pauta. Obrigado, presidente. A presidência defere pedir V. Exª e devolve para a Comissão de Constituição e Justiça, sem prejudicar o projeto. Anuncio o projeto de lei nº 3740, de 2024, de autoria do deputado Bruno Boareto, que declara patrimônio de História e Cultural e Material do Estado do Rio de Janeiro, Associação Musical São João Batista de Macacu, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, o deputado Bruno Boareto me deu um puxão de orelha aqui, que é macuco. Mas aqui está macuco. Ah, é macuco. São João Batista de macuco. Macuco. Então, presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Não, pela legalidade. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. A pequena notável. Vou acompanhar o parecer da CCJ, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado. Carlos Macedo. Deputado Marcelo Dino. Marcelo Dino. Parecer favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, mandem-se como estão. Aprovado em primeiro. Retorna em segundo. Nada mais havendo tratado. Antes, porém, deputado Bruno Moreto, para declaração de voto no projeto 3740. Boa tarde, senhora presidente, nobres colegas. Quero aqui agradecer aos deputados das comissões, aos deputados votantes, pela aprovação do projeto de lei 3740, que dá a devida importância para uma instituição cultural tão forte, tão grande, para a região serrana, centro-norte, fluminense, que é a nossa Sociedade Musical São João Batista, que desenvolve esse papel há 114 anos de novas revelações, novos músicos, animando toda uma região em retretas, na nossa tradicional festa São João Batista, os nossos natais. Então, nada mais do que justo reconhecer essa instituição centenária, essa instituição cultural. Então, é muito orgulho. Um filho de macuco que está aqui na Lerge prestando essa homenagem à nossa Sociedade Musical. Então, muito obrigado a todos os deputados. Pela ordem, presidente. Deputado Felipe Pobel, na paz, na harmonia, acabou a eleição, voltamos aos trabalhos. Obrigado, presidente. Na alegria, presidente. Na alegria de estar recebendo aqui, após a eleição, uma eleição difícil, mas estou recebendo alguns dos meus vereadores eleitos. E, em especial, meus irmãos, um eleito na capital, outro reeleito em São Gonçalo, o vereador Paulinho Bernardo eleito em Queimados, o vereador Chiquinho eleito em Maricá, vereadores que fazem parte do grupo e da família Pobel e que tiveram nosso apoio, nosso empenho, nossa dedicação e que irão fazer a diferença nas próximas legislaturas. Irão ser a extensão dos nossos mandatos nas fiscalizações em cada município que eu citei aqui. Vereadores que serão meus braços direitos nas fiscalizações, facilitando esse trabalho que a gente vem fazendo no estado do Rio de Janeiro, nos municípios. Então, agradeço primeiramente a Deus, agradeço aos meus pares aqui que me ajudaram em alguns momentos e agradeço a população do Rio de Janeiro e das cidades a qual nós conseguimos glorificar êxito na eleição dos meus vereadores e dos meus candidatos. Muito obrigado, presidente. Só não tem mais como nem externar a minha alegria de ter um irmão, um dos mais votados aqui na capital do Rio de Janeiro, outro reeleito e os meus amigos que nós apoiamos ter eleito. Muito obrigado, presidente. Nada mais havendo a tratar na hora do dia, aproveitando aí e dizer também da minha alegria de ter a vereadora Tânia Baixos novamente eleita pelo Republicanos, o nosso vereador Hinaldo Silva e os demais aí que a gente estava torcendo muito para compor e engrossar esse caldo aí na Câmara Municipal, filho da Lucinha, que também foi uma alegria tê-lo ali novamente e muitos outros aí que a gente sabe que nos municípios que foram eleitos, o Romulo lá em Friburgo e tantos outros. Que Deus abençoe, não havendo mais a tratar na hora do dia, passa o expediente final com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes, tive oportunidade de, no expediente inicial, saudar a democracia com as eleições de primeiro turno em 6 de outubro, saudar o sucesso das urnas eletrônicas e fazer uma análise sucinta das eleições majoritárias. Citei até aqui o nosso Munir Neto, vitorioso, através do seu irmão, pela sexta vez prefeito da Cidade do Aço de Volta Redonda. Mas, muitos aqui foram candidatos e também não foram vencedores, mas são também dignos de serem saudados, porque exatamente isso é a democracia. A candidatura majoritária vence somente um. e aqueles que perdem devem reconhecer a vitória do ganhador e desejar que o mesmo tenha sucesso. E o deputado Júlio Rocha deu um exemplo vivo disso aqui. Foi candidato em Tereusópolis, perdeu a eleição por cinco centenas de votos e veio aqui dizer que gostou de competir, que foi uma eleição muito importante, mas que desejava ao vencedor sucesso na sua gestão. E diversos estão aqui, competiram e não foram vencedores, mas tem que ser louvados, porque é assim que é o processo democrático. E até porque vitória de um, derrota de outro e a vida segue e muitas vezes as posições se alternam. já fui candidato majoritário três vezes. Como vice-governador de Marcelo Alencar em 95. Ele ganhou a eleição, porque ele era o candidato ao governador. O vice sempre é ator coadjuvante e eu também fui co-vencedor. depois disputei uma eleição de prefeito não, depois, quatro anos depois, disputei eleição para governador do Estado em 1998. Fui derrotado por Garotinho. Garotinho tirou primeiro mais ou menos três milhões de votos. Cesar Maia tirou dois milhões de votos e eu fiz um milhão de votos. Isso em 98. Evidentemente fui derrotado. Agora, no dia 6, o Garotinho foi o candidato a vereador e, para surpresa minha, não se elegeu. É só para ver a alternância dos processos eleitorais. Já fui candidato a vice-prefeito na chapa de Gabeira, Fernando Gabeira. Perdemos a eleição em segundo turno por 50 mil votos. E perdemos essa eleição para Eduardo Paes, candidato a prefeito, que teve o meu voto e o meu apoio. e de lá para cá só fui candidato proporcional. Então, queria fazer esse registro e, ao mesmo tempo, dizer eu já disputei uma eleição de vereador, uma só. Fiz 24 mil votos. Isto foi no ano de 2000 2000. 96. Não, 2000, eu, 2000. Deputada Lucinha, naquela época, salvo erro de memória, fez 27 mil votos. E o Otávio Leite fez 25 mil votos. Eu fiz 29, 300 e pouco, o Otávio 20, 28, você 24 e pouco. Exatamente isso. Ela está com a memória melhor que a minha. 29, 28, 24. Fiquei de primeiro suplente. Primeiro suplente. E, dois anos depois, fui candidato a deputado estadual, tive, então, 65 mil votos em 2001 e fui eleito. De todas as eleições que já participei, a mais difícil é a de vereador. Primeiro, pela quantidade de candidatos, mesmo com simplificações, se diminuiu agora o número de candidatos, é o número de cadeiras mais um. Na nossa época, podia ser o número de cadeiras mais 50%, e se fosse coligação, dobrava, mas, mesmo assim, tivemos, na cidade do Rio de Janeiro, aproximadamente mil candidatos. 42, mais de nada. É muito candidato. então, muitas vezes, você chega junto de uma família que gosta de você, tem a relação antiga, quer votar em você, mas, mas, tem um primo meu que é candidato. É difícil, é difícil. Então, eu valorizo muito a candidatura de vereador e aqueles que se elegeram, porque sei que é uma trajetória dificílima. É claro que, também, nessas eleições, os grandes partidos tiveram uma vantagem estratégica, que é o fundo partidário. Vimos candidaturas que tiveram dois milhões de doação do fundo. Não tem legalidade nenhuma. São as regras existentes, mas, evidentemente, é um desequilíbrio para quem concorre com 50 mil reais. É um desequilíbrio brutal, digo eu. Mas, também, quem quer ser candidato, conhece a regra do jogo, se inscreve para enfrentar toda essa sorte de dificuldade. Então, os 51 vereadores eleitos na Câmara Municipal, evidentemente, foram eleitos pelos seus méritos. E o mesmo acontece com todas as outras 91 Câmaras Municipais. E, mesmo aqueles que não foram eleitos, têm o mérito de ter concorrido, de ter dado grandeza ao pleito. Porque, eu mesmo falei aqui, o meu partido elegeu 30% das cadeiras, 16 vereadores. Mas, para 16 vereadores serem eleitos, 51 menos 16, 11 menos 35 não foram, mas ajudaram a eleger esses 16, porque contribuíram para a legenda. A eleição de vereador tem essa atipicidade que o adversário não está no outro partido político, está dentro da sua própria casa. Então, e é claro que isso também acontece com qualquer eleição proporcional de deputado estadual e de deputado federal. E, muitas vezes, os pleitos apresentam grandes surpresas. De repente, um nome que não tem nenhuma tradição na política vem e tem um caminhão de votos, porque é um youtuber, que, na nossa época, quando a gente não sabíamos nem o que era isso. Tem um caminhão de seguidores na internet e a gente sequer conhece. Às vezes, aparece o fenômeno como apareceu nessas eleições. E, de outras vezes, nomes já consagrados, não consegue se eleger como foi o fenômeno do garotinho. Acho que muito prejudicado pela aquela questão é candidato, não vai ser, eleitoralmente está inelegível, depois passa a estar. Isso tudo é um percalço grande de campanha. Então, vou fazer esses registros, porque é uma eleição também muito emocionante, porque as últimas vagas são disputadas nos últimos minutos. poucos perceberam que nessa eleição valeu a regra 80-20. Você, se não tivesse coeficiente, o coeficiente no Rio de Janeiro foi superior a 58 mil votos, o partido tinha que ter para estar no jogo pelo menos 80% do coeficiente. Se não tivesse, estava fora do jogo, como alguns partidos ficaram. Agora, mesmo fazendo 80% dos votos, o partido, tem que ter um lá que tenha mais de 20%, e 20% de 58% é aproximadamente 14 mil votos. votos. Então, muito partido, como aconteceu com, por exemplo, o PL, que elegeu sete, poderia ter eleito nove, mas não tinha o oitavo e o nono, não fecharam os 14 mil votos. Aí, perdeu a vaga para o partido seguinte. Depois que saia a eleição, tudo é muito fácil, mas, no bojo, isto é muito difícil. Então, a Assembleia Legislativa teve uma importância muito grande nesse pleito, 15 candidatos, tanto a prefeito quanto a vice, e deputados diversos tiveram candidatos proporcionais nos mais diversos municípios. Em alguns venceram, e outros não, mas o pleito ainda não se encerrou. Ainda vamos ter o segundo turno, e o segundo turno é uma disputa mais igualitária. Tempo de televisão igual, forças iguais, não tem eleição de vereador, só os dois candidatos a prefeito no palco. Então, no dia de hoje, a gente encerra a análise eleitoral, para, a partir da manhã, começarmos a nos dedicar somente aos temas mais pertinentes ao Parlamento Fluminense. muito obrigado, senhora presidente. Próximo morador escrito é o novo deputado Munir Neto, já aproveitando aqui e convidando o Felipe Pobel para assumir a cadeira no expediente final. A excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Obrigada. Boa tarde, boa tarde, presidente Pobel, boa tarde todos que assistem pela TV Alerj, todos aqui presentes no plenário do povo, também, como o líder Luiz Paulo falou sobre a eleição, eu também quero falar sobre a eleição que se findou nesse domingo no dia 6 de outubro, falar mais sobre a região sul-fluminense. Primeiro eu quero parabenizar os candidatos que infelizmente não conseguiram chegar à vitória nesse pleito. Pessoas que eu apoiei, que tinham condições de ser eleita e fazer um mandato de excelência, mas infelizmente não foi dessa vez. primeiro a minha amiga, minha parceira, a guerreira, professora Cidiane Maia de Pinheiral, que já foi secretária de educação por dois mandatos, já foi vice-prefeita por dois mandatos, mas nessa eleição não conseguiu se eleger. Quero aqui cumprimentar também parabenizar minha amiga doutora Soraya de Rio das Flores, meu amigo Vitinho de Coatiz, aproveitar para mandar um abraço para o Rogério e para o Bruno da Padaria de Coatiz, Fábio Ramos de Valença, o Valdizinho de Mendes, filho do saudoso Valdir Messias, ex-prefeito de Mendes. Pessoas que tinham condições de se eleger, mas infelizmente não chegaram na vitória desse pleito. Quero cumprimentar e parabenizar muito nosso amigo Luiz Cláudio, nosso deputado estadual, que conseguiu se eleger em Mangaratiba, parabéns Luiz Cláudio por essa brilhante vitória, tenho certeza que você vai fazer um brilhante mandato. Parabenizar Ferretti, de Angra dos Reis, aqui parabenizo nosso prefeito Fernando Jordão, nossa deputada, minha parceira Célia Jordão, que apoiaram e apesar de todos os obstáculos o Ferretti chegou à vitória e com certeza vai fazer um excelente mandato e dar continuidade ao que está sendo feito em Angra dos Reis avançando a cada dia. Cumprimentar os prefeitos eleitos de Itatia e Resende, nosso amigo Caio e também o nosso deputado estadual Tande, todos eles apoiados pelo prefeito Diogo Balieiro. Cumprimentar e parabenizar o prefeito eleito em Porto Real, ex-deputado federal e prefeito pelo segundo mandato, Alexandre Sefiotti, apesar de uma disputa muito árdua, mas ele conseguiu chegar à vitória apertada, mas o povo reconheceu o seu trabalho. Quero aqui parabenizar muito Furlani, ex-vereador por dois mandatos em Barra Mansa e conseguiu se eleger com apoio do nosso prefeito de Barra Mansa, Rodrigo D'Abre, e também do apoio do prefeito Neto. Furlani, com certeza, vai dar continuidade ao trabalho do Rodrigo e vai avançar cada vez mais. Quero aqui parabenizar Babton, que foi reeleito também em Rio Claro, está seguindo o legado do nosso saudoso prefeito José Osmar, eu tenho certeza que o Babton, com a ajuda da Guta, vice-prefeita eleita, vão fazer um mandato também de excelência em Rio Claro. Quero aqui parabenizar muito, muito, muito a minha amiga vereadora Kátia Miki. Kátia Miki foi eleita em Barra do Piraí, a primeira mulher eleita em Barra do Piraí em 130 anos. Com certeza, Kátia Miki e Cristiano Almeida vão fazer o mandato histórico em Barra do Piraí e principalmente no distrito da Califórnia. E vão fazer da Califórnia em quatro anos o que não foi feito em 40 anos. A Kátia, apesar de lutar contra a máquina municipal, contra fatores extra, conseguiu se eleger com muita gás e muita luta. Parabéns, Kátia. Quero aqui cumprimentar e parabenizar muito o ex-governador Pesão, que nesse último domingo se elegeu prefeito de Piraí. A população de Piraí reconheceu o trabalho do Pesão e eu tenho certeza que Piraí vai voltar a avançar na gestão de Pesão a partir de 2025. E, por último, parabenizar Antônio Francisco Neto, deputado estadual por três mandatos, ex-secretário de Fazenda, presidente da SEAB, presidente do DETRAN e agora, em 2025, vai assumir o seu sexto mandato. Sexto mandato. Isso é histórico em todo o Brasil. vai ser o prefeito com o maior número de mandatos. Com certeza, o povo mostrou na urna a alegria, o carinho e o desejo de ter o prefeito como neto. 75% da votação ele teve quase 110 mil votos. Então, Carlos Augusto, foi uma eleição onde mostrou que, trabalhando com honestidade e competência, o povo reconhece. E, por último, parabenizar os deputados do nosso partido, do PSD, que foram eleitos, Gemil Suquinho, Cimar, o baixinho do estádio, e minha amiga, minha parceira, Carla Duarte, que fez um trabalho de excelência quando eu saí da assistência social na secretaria, e tenho certeza absoluta que também vai fazer um mandato histórico onde a população vai reconhecer o mandato dela. Vota Redonda está de parabéns pelo prefeito eleito, pelo vice-prefeito Sebastião Faria, considerado o melhor vice-prefeito do mundo, e também dos seus vereadores eleitos. Muito obrigado, presidente, parabéns a todos eleitos. Presidente, só uma questão de ordem rápida aqui. Hoje eu estava lá no SBT e estava comentando sobre uns assaltos que estão ocorrendo em toda a cidade, esses motoqueiros em dupla, individualmente, enfim, assolando, assaltando os nossos moradores do estado do Rio de Janeiro, e aí uma moradora ela deu uma entrevista dizendo que ali realmente passam viaturas da Polícia Militar, mas que os bandidos se aproveitam no momento em que os policiais militares não estão presentes para realizarem, perdão, os seus assaltos. E aí, presidente, eu queria falar para o senhor que toda a sessão a partir de hoje eu vou pedir ao governador Cláudio Castro, vou solicitar ele gentilmente com todas as minhas forças que ele olhe para a questão dos investigadores e dos técnicos, é uma coisa, e auxiliares de necrops, é uma coisa assim, não adianta a gente entupir de Polícia Militar, isso é ótimo, mas nós temos que ter o catacato investigativo, porque senão a gente fica capenga, é um policiamento ostensivo que quando você coloca no lado A, bandido vai para o lado B, se você coloca no A e no B, bandido vai para o C, então você tem que nesse deslocamento investigativo com indícios, materialidade, você consegue fazer o catacato, então por favor, ele colocou 1.588 inspetores, parabéns ao governador, mas ele pode fazer um esforço maior, ele tem condições para isso, de colocar também os investigadores que são um pouco mais de mil, já que muitos entraram como inspetores, investigadores e técnicos e auxiliares de necrops, então toda sessão, a partir de hoje eu vou falar isso, é uma briga do estado do Rio de Janeiro, eu peço a vossa excelência que é muito ligada à segurança, muito ligada à segurança que nos ajude nisso, muito obrigado. Deputado, vossa excelência é um conhecedor da segurança pública do Rio de Janeiro, delegado de profissão, o senhor dá musculatura à comissão de segurança dessa casa, nós sabemos que hoje na verdade o Rio de Janeiro hoje vive uma insegurança, nós estamos vivendo os piores momentos da falta de segurança hoje no Rio de Janeiro, faço coro com vossa excelência e parabenizar a vossa excelência que agora deputado de fato vai poder cobrar com veemência sem ter o tom de ameaçador e eu quero fazer ombriar ao lado de vossa excelência nessas cobranças, porque a segurança pública tem que ser o pilar principal, sem segurança nós não vamos conseguir fazer nada nesse estado do Rio de Janeiro e infelizmente a segurança pública vem sendo tratada em terceiro, quarto plano e nós sabemos que sempre pautam segurança pública como palco eleitoral, isso vem acontecendo em todos os governos passados, prometem que vão fazer e que vão acontecer e quando ganham a eleição, glóram o êxito numa eleição, eles esquecem do segmento ao qual eles prometeram, sucatearam a eleição, as polícias do Rio de Janeiro, todas as forças de segurança entretenimento à eleição, a politicagem. Nós estamos vendo aí um projeto das UPPs, um projeto falido, um projeto falido, onde você prende ali, fica preso ali dentro 5 mil homens que não podem fazer nada, porque a bandidagem passa ali, o deputado delegado do Casaluzio, zombando dos policiais que estão ali dentro daquela cabine com armamento de guerra, e os policiais não podem fazer nada. Aí descem para a pista, cometem o delito e voltam para dentro da comunidade. Tem que botar esses homens nas ruas, 24 horas defendendo a população de bem e, óbvio, dá atenção especial a todos os concursos, todos os concursos que estão aí agarrados no governo do Estado. Sabe, Pobel, eu sei que o Rio de Janeiro enfrenta uma crise econômica muito grande, uma crise financeira muito grande, só que o governador fez um grande esforço com os inspetores. Eu não vou nem entrar no mérito se está bom ou se está ruim, porque todo mundo está vendo aí como está, né? Vossa Excelência sabe. Só que, assim, ele pode fazer um esforço maior ainda e, como eu disse outro dia, ao invés de um gol, ele pode meter um gol de placa colocando os investigadores técnicos e auxiliares de necrópsia. Pobel, você não vai acreditar. Eu vou me tornar uma pessoa inconveniente no plenário, porque toda sessão eu vou falar isso. eu tenho um compromisso com os investigadores. Depois, eu não sei se eles vão reconhecer isso ou não, não tem problema, eu estou falando pela minha instituição, pela população que precisa disso. É uma coisa institucional, eu sou delegado de polícia, isso aqui é uma coisa que pode acabar amanhã, infelizmente, porque eu gostaria muito de permanecer, mas pode acabar, mas eu sou delegado de polícia. Eu prezo pela instituição e nós temos que zelar, nós temos que colocar, pelo amor de Deus, colocar os investigadores. Em relação ao mandato, agradeço a vossa excelência, um grande parceiro, mas você não é meu parceiro, você é meu amigo, eu posso lhe chamar de meu amigo, nós transcendemos isso, mas o Val, Seasa, e o deputado Rodrigo Bacelar, desde o primeiro dia, eles me fizeram ter o mandato de fato. Então, assim, eu sempre tive o mandato de fato. Então, hoje, para mim, sinceramente, é um dia bom, é um dia feliz, até pelo Igor Porto, em Nova Iguaçu, mas em razão do Val, em razão do Rodrigo Bacelar, eu sempre tive o mandato de fato. Entendeu? Obrigado aí, meu irmão, por você ser meu irmão, ombriaça a questão da segurança pública, agradecer a vocês aí, vocês torceram por mim, lá no Igor Porto, obrigado. Eu falei muito gosto também, eu até gosto do trabalho do chefe da Polícia, o Felipe Cúrio, mas seria, seria, de grande valia, se vossa excelência fosse o secretário da Polícia Civil. Queria agradecer, até o Palácio Guanabara, o Rodrigo Morinho, está me lembrando, pelo que ele fez, pelo que ele fez lá. Olha lá, exerceu a função com maestria, o delegado, o Amin lá, nosso amigo, irmão, Marta e Amin, e Marta Rocha também, Marta e Amin, daqui a pouquinho, a gente vai fazer a reunião da cúpula, você está a cúpula da polícia aqui, é, a cúpula aqui, mas é, agora você vê, olha a honra para essa casa, mas é uma honra, isso que eu ia falar, temos a Marta, temos você, quem perde é a Polícia Civil, entendeu? Mas perde não, porque ele está aqui, e a gente auxilia ele, e ele auxilia a gente. Infelizmente, a gente tem que pedir autorização para o Fernando Hacker para fazer essa reunião. Um abraço. Próximo orador esquilo, deputado Elton Cris. Boa tarde a todos, cumprimentar aqui, presidente Pombel, delegado aqui, Carlos Augusta, Rodrigo Amorim, todos os que presentem. Parabéns. Obrigado, irmão. E falar para vocês aqui, essa pauta da segurança pública, é uma pauta também que eu defendo com muito orgulho, com muita dedicação, e hoje, aproveitar aqui, para parabenizar aqui, nosso prefeito, Rogério Lisboa, nosso futuro prefeito, já eleito, Dudu Reina, uma votação histórica, em Nova Iguaçu, a todos os vereadores eleitos, em Nova Iguaçu, agradecer aqui a população, também, por nos ter dado essa oportunidade de ser vereador em Nova Iguaçu, 7.770 pessoas, acreditaram o nosso trabalho, sou o primeiro colocado lá no PP, no Progressista, quarto, no município, não é fácil, não foi uma eleição fácil, mas tenho certeza que a gente vai desempenhar um bom trabalho também na Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu. E aproveitar aqui, esse momento, para poder falar, da segurança pública, principalmente de Nova Iguaçu, porque não tem sido fácil. Hoje, Nova Iguaçu, virou o shopping, da bandidagem. Hoje, os bandidos de Belforrocho, bandidos, que vêm de queimados, de todos, do Chapadão, vem todo mundo roubar em Nova Iguaçu. E, infelizmente, a gente sempre que está ali atento para poder dar o suporte, junto aqui com o Parlamento, empresários que ajudam a levantar viaturas para poder fortalecer a segurança pública iguaçuana, prefeito que paga o proez através da prefeitura. mais a sensação que a gente tem que o comandante do vigésimo está perdido. É um dos piores momentos da segurança pública de Nova Iguaçu. Se a população, eu tenho certeza que muitos ainda não fazem o registro de ocorrência para poder ainda aumentar ainda mais a mancha criminal. mesmo, acho que 50% não fazendo esse registro, Nova Iguaçu está em primeiro, entre os primeiros no índice de roubos ao pedestre, a veículos. Então, assim, não tem sido fácil a vida do iguaçuano. E, infelizmente, a gente não pode ser omisso, não podemos deixar aqui de registrar esse momento que o comando de Nova Iguaçu não está à altura de Nova Iguaçu. Nada contra a pessoa do comandante, que é um cara do bem, mas, infelizmente, está perdido. A sensação que a gente tem é que o batalhão está rodando em círculo e não consegue atender a demanda do município. Se hoje a sensação que eu tenho, se der, Apumel, duas tartarugas para tomar conta em Nova Iguaçu, escado o vigésimo perder uma tartaruga, que, te falar, não está conseguindo dar conta da marginalidade que está instalada ali dentro de Nova Iguaçu, vindo a assaltar frequentemente o nosso, a população iguaçuana e pode ter certeza que eu sou um defensor da segurança pública, sou um cara que estou sempre à disposição de fortalecer as instituições como a Polícia Militar, a Polícia Civil. Fiz aqui, nessa casa, um projeto de lei para atender o déficit que tem do quadro da Polícia Militar. Fizemos aqui o projeto que o governador acatou essa decisão de convocar todos os policiais que foram aprovados no concurso da Polícia Militar e os 4 mil primeiros vão ao curso do Cefabra para poder fortalecer ainda mais a nossa segurança pública. O ideal seria ser os 11 mil, não os 4 mil, porque nós precisamos ter policiamento nas ruas e é uma questão que a gente precisa para ontem. Fico aqui também, meu resisto, agradecer ao nosso governador Cláudio Castro, agradecer aos nossos deputados da cidade de Nova Iguaçu, que é uma briga de todos pelo batalhão da Polícia Militar em Nova Iguaçu, que sairá do papel a partir do ano que vem. É uma luta que a gente está lá desde 2016, eu particularmente. O compromisso que o governador fez conosco na campanha de deputado de 2022, que será atendido essa grande demanda em Nova Iguaçu, que eu tenho certeza que vai fortalecer ainda mais a segurança do iguaçuano. E também, a gente está colocando em prática o projeto que é colocar a Nova Iguaçu segura, monitorada, com reconhecimento facial, um software que vai reconhecer o veículo que esteja dado como roubado, a placa esteja adulterada para poder fortalecer, interceptar o mais rápido possível esses marginais que vem tirando o sono da população iguaçuana. E eu não posso também aqui, gente, deixar de registrar meu total repúdio a fatos que ocorreram na eleição de Nova Iguaçu, foram em várias regiões, falar uma específica, que é o bairro Cacuia, onde a milícia oprimiu a população o tempo todo. O resultado disso é a quantidade de pessoas que deixaram de votar. E nós comunicamos à autoridade competente, conversei na véspera, porque alguns dias antes da eleição, solicitando um reforço da polícia militar em alguns pontos, onde teria essas opressões desses marginais, e nada foi feito, nenhuma atitude foi tomada, se comprometeram a dar um suporte para a população que já estava ali num momento difícil, que teve um candidato executado dentro do bairro, que a gente não pode deixar isso em passar, acabou a eleição, mas a cobrança continua. Quem matou o Joãozinho? Quem mandou matar o Joãozinho? Então, eu fico aqui com a minha repúdia, minha indignação, a lavagem de mão, a omissão do 20º Batalhão. Foi muito omisso, desde quando detectou os problemas na região de Áustica, Acuia, e continua sendo omisso. A sua omissão está custando vidas, a sua omissão está deixando a população acuada, então você tem que ter a responsabilidade de cumprir o seu papel como coronel de polícia militar, de cobrar aos seus comandados, cobrar quem está delegando, que está todo mundo uma tropa desmotivada, uma tropa que todos reclamam da sua administração, policiais descontente, nós não podemos aceitar a tropa desmotivada, porque quem paga a conta é a nossa sociedade, é o munícipe que fica ali, que paga seus impostos, a população está ali acuada e não tem tido a resposta necessária para poder a população ter a liberdade de estar nas ruas. Então, vou estar levando esses problemas ao governador, vou estar levando esses problemas ao secretário da Polícia Militar, vou estar levando esses problemas ao Felipe Cury, que é um cara sério, um delegado competente, um delegado atuante, para poder relatar tudo o que tem ocorrido na região de Nova Iguaçu e vamos, gente, não vamos parar de cobrar, vamos voltar hoje mesmo na DHBF para cobrar, buscar, trazer a justiça, os mandantes do assassinato do Joãozinho, os mandantes do assassinato do Joãozinho, mais uma vez, que nós não vamos descansar quem matou e quem mandou matar o Joãozinho do Cacuia, pode ter certeza que é um compromisso do nosso mandato e nós vamos continuar cobrando até que isso seja, esses marginais, esses vagabundos sejam levados à justiça e paguem pelos seus crimes. muito obrigado aqui, meu presidente e vamos continuar aqui defendendo as famílias e defendendo a instituição Polícia Militar, Polícia Civil e a Secretaria de Segurança. Um abraço. Não havendo mais orador escrito, declaro encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.